Olá pessoal, sou Viviane Rocha da Central de Concursos e esse vídeo é para você de Guarulhos e região. Tem mais um concurso da Prefeitura de Guarulhos para 58 vagas. Vamos às informações? A Prefeitura de Guarulhos em São Paulo abriu concurso que oferece 58 vagas de agente comunitário. E para você concorrer a uma das 58 vagas é necessário que você tenha um nível fundamental e que você resida na área da comunidade que você vai atuar. O vencimento inicial está no valor de R$ 1.199 para jornadas de trabalho de 40 horas semanais. Veja comigo outros benefícios da Prefeitura de Guarulhos. R$ 450 de auxílio alimentação e auxílio transporte. Para você se candidatar a uma das 58 vagas existe um processo diferenciado em relação aos outros concursos. Veja comigo agora passo a passo para você não perder a sua inscrição. É necessário um pré-cadastro que deve ser realizado em um dos locais indicados no edital entre os dias 19 e 30 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 15. Concluída essa etapa, você deve finalizar a sua inscrição até 18 de outubro no site da Fundação Vunesp, sendo necessário inserir o código do pré-cadastro. O valor da taxa é de R$ 43,00. A prova está prevista para 20 de novembro de 2016 e será composta por 35 questões. Veja agora comigo quais são as disciplinas. As provas serão realizadas na cidade de Guarulhos e além da prova objetiva, os candidatos farão também um teste de aptidão física. Acesse agora o site da organizadora www.vunesp.com.br, acesse o edital, faça o seu pré-cadastro no período de 19 a 30 de setembro e venha você também fazer parte da Prefeitura de Guarulhos. Acesse agora o site www.vunesp.com.br, acesse o edital, faça o seu pré-cadastro no período de 19 a 30 de setembro e venha você também fazer parte da Prefeitura de Guarulhos.